Boa tarde, Minas. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Óticas do Povo, a maior rede especializada em ótica. Opa! Boa tarde, gente boa. Boa tarde, Minas. Chegando para mais uma hora de prosa, de informação, de astral, de gratidão, né? Pô, estamos vivos, né? Estamos na tela da banha, está bom demais. Mas nós temos que conjugar sempre os verbos com duas palavrinhas mágicas. Paciência para administrar o que não pode ser mudado e resiliência para nós adaptarmos às mudanças. A gente tem que ver igual as angolas da Band. Lembra que eu estava triste ontem, que o cachorro tinha comido a última? Já apareceu uma outra aqui hoje. E já me disseram que vem mais. E já me disseram que vai ter tela para os giraratas não entrarem. Então, atenção, põe os giraratas aí para mim, Fabrício. Põe os giraratas no áudio aí. Aqui. Vocês não vão comer as galinhas da Band, mas não. Sejam felizes. Mas aqui não. Quer falar conosco, mandar uma sugestão? Ah, Eduardo, eu queria mandar aí uma denúncia aqui. É só mandar para o nosso band de zap, ele está na tela. É fácil de guardar. O prefixo é 31. Se você... Barry Jones é 31. E o band de zap é 9, 9772, 7663, tá bom? Por exemplo, por exemplo, imagina, se andar pela cidade com essas calçadas que temos, com os riscos que temos, de dia já não é fácil, imagina de noite. Imagina de noite, sem iluminação, imagina uma passarela, amigo. Imagina uma passarela na via expressa. Aí a turma pede pelo band de zap e a gente vai lá. Escuridão, pouquíssima iluminação, mato alto. Um cenário ideal para se evitar, né? Mas para quem trabalha na região da estação da cameleira, não tem como fugir. Aqui é o ponto de ônibus, que é o único ponto de ônibus que eu tenho mais próximo para pegar o meu ônibus quando eu saio do trabalho. E realmente eu fico em pânico aqui, porque aparecem pessoas, tem esse mato aqui atrás. Olha, eu sempre passo, mas ele é muito escuro mesmo e precisa já parar, colocar iluminação, porque é inseguro. Ainda mais que a gente é mulher e volta todo dia do trabalho, né? É muito perigoso. Nós procuramos a CEMIG. Segundo ela, a responsabilidade de iluminação é por conta do município. Já a Prefeitura de Belo Horizonte disse que a responsabilidade é da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Ou seja, um jogo de empurra-empurra. Enquanto isso, algumas pessoas preferem arriscar, atravessando a via expressa, do que acessarem a passarela. É meio perigoso passar ali por cima da passarela. Por isso que eu atravesso aqui, principalmente aproveitando esse horário que não tem muita movimentação de carro, então fica mais fácil de atravessar. Mas de noite ali por cima não passa, não. Um cenário ideal para assaltos, entre outros males. Às vezes a gente usando droga, às vezes a gente tem que pegar ônibus mais de meia-noite, uma hora da manhã, duas horas e pouco, não passa nenhuma viatura aqui. Meu primo, ele trabalha no restaurante lá junto comigo. Um dia eu peguei o ônibus antes dele, aí ele teve uma tentativa de assalto aqui. A nossa equipe fez o percurso. E aí, você teria coragem de atravessar? O metrô de BH informou que as luminárias da passarela da Estação Gabineira foram alvo de vandalismo e que a manutenção já está atuando para restabelecer a iluminação do local, o mais breve possível. Olha, eu defendo a privatização sempre, sabe? Mas sempre. Eu acho que se você tirar educação, saúde e segurança pública, tem que privatizar o resto. E fiscalizar. A senhora que está me assistindo agora, que está me dando essa honra, a senhora vai se lembrar como a cidade era e como ficou depois de uns cinco anos para cá. Lembra que a cidade tinha luz apagada, queimada para tudo quanto é lado? Aí a prefeitura fez uma PPP, parceria público-privada, com uma empresa que, se não me engano, chama BHP. Fez uma parceria público-privada. Essa empresa foi trocando as lâmpadas para vapor de mercúrio, né? De vapor de mercúrio para essa nova, como é que chama essa lâmpada nova que é mais? De LED. De LED. E foi repondo. Eu lembro que eu entrevistei várias vezes os responsáveis pela empresa e eles queixando que chegava às vezes no lugar mais, assim, digamos, esquisito. Onde tem muita gente boa, mas tem uns caras, né? Maus elementos. Eles trocavam a lâmpada e o cara falava assim, está trocando eu, que não vou tirar dela. Queimava. Eles trocavam. Porque isso aí tem que ser pela insistência, amigo. Se o metrô fala, nós estamos programando para trocar. Vai trocar daqui a 20 dias, eles vão e queima de novo. O ideal é a gente tentar trocar todo dia, porque vai cansar os vândalos. Triste, né? Como é que você passa, filho? Eu fico imaginando o pai e a mãe que tem uma filha voltando da escola e que tem que atravessar essa passarela. Depois, nós aqui na televisão, xingamos quem não atravessa na passarela. Está bem, estava a passarela lá, estava a sua irmã, mas como é que atravessa? Nós vamos tentar. Nós vamos ficar aqui tentando. Não é uma encrenca aqui, outra graça. Você vai mandando para a gente que a gente vai, tá bom? Lembra que nós falamos aqui de Avenida dos Andradas? Daqui a pouco tem mais. Agora é caro os pratos. A bronca lá é com a falta de sinalização no cruzamento. Vê comigo que a gente vai cobrar. Cruzamento das ruas Santa Quitéria e Riachuelo, bairro Carlos Prates, região oeste de Belo Horizonte. Moradores relatam que os acidentes são frequentes. O Marcos Vinícius conta que somente nos últimos 15 dias foram três. Olha, outro acidente gravíssimo, olha. Quem sobe pela Santa Quitéria não para para quem vai entrar aqui na Riachuelo. O pessoal que vem da Riachuelo costuma achar que dá para entrar e não dá. O pessoal que vem da Santa Quitéria não costuma ter paciência com quem vai entrar aqui na Riachuelo. O Jorge tem que passar por aqui todos os dias. Ele pede a instalação de um sinal para quem sobe pela rua Santa Quitéria. Tem que botar um sinal, né, quebra-mola, alguma coisa, né, o pessoal passar ali, né, voltando. Olha só, pessoal, quem tem que atravessar o cruzamento das ruas Riachuelo e Santa Quitéria acaba encontrando dificuldades, principalmente quem segue aqui, ó, na rua Riachuelo por conta da má visibilidade e também pela velocidade dos veículos que sobem à outra rua. Muito arriscado aqui ainda e para a gente passar aqui é uma dificuldade mesmo. Outro problema relatado pelos moradores e motoristas que passam pela região é a dificuldade para fazer a conversão à esquerda para quem vem da rua Santa Quitéria. O condutor deste carro teve que voltar de ré depois de entrar na contramão. Por meio de nota, a prefeitura informou que o cruzamento está sinalizado com parado obrigatório e proibição de conversão à direita para acessar a rua Santa Quitéria. A BBH informou que técnicos da BH Trans vão ao local fazer uma vistoria. Na semana passada teve um motoqueiro aqui que foi gravemente ferido aqui por uma van de escolar. Então se não tiver aqui um semáforo aqui nesse cruzamento, ou na pior das hipóteses aqui algum mecanismo que retarde o fluxo de quem vem na Santa Quitéria, vão continuar acontecendo esses acidentes, né? Se tem um imposto, eu falo, não sei se tem imposto justo, né? Mas como nós não conseguimos viver sem governo, né? Que seria ideal. Como a gente precisa de governo, para manter o governo tem que pagar imposto. E o que eu acho justo é o tal do IPTU. Imposto sobre propriedade territorial urbana. Por quê? Porque a cidade é um grande condomínio, gente. O IPTU é a taxa de condomínio. A gente tem que pagar. Eu sou a favor e pago o meu em dia. Sempre, graças a Deus. Agora, se eu pago a minha taxa de condomínio em dia, eu quero que o síndico atue. Mas o síndico não pode ser um só. É o síndico e o subsídico. A prefeitura tem que ser mais ágil na zeladoria da cidade. Olha, o nosso repórter chegará de dia, fica 10 minutos e registra isso. Imagina o dia a dia. Alguém pode falar assim, pô, mas isso aí é tão importante, se uma esquina desce em tantas... É porque aí alguém vai morrer. Alguém vai morrer, alguém vai matar sem saber que está matando, alguém vai morrer sem saber que morreu. Aqui, é difícil, a cidade está muito largada, gente. Nós tínhamos que fazer um mutirão. Não é Fuad que vai dar conta disso sozinho, não. Nós estamos tentando fazer um mutirão, para começar para ontem. Lembra que mostramos aqui, que lá na Andrada, ninguém respeita a ciclovia? Ninguém. Que é sinônimo de saúde? Lá também tem uma pista para os pedestres caminharem. Todos os médicos pedem, não, viva sedentário, vai caminhar. Mas quem respeita? Lixo, desníveis no asfalto, mato alto, insegurança. A pista auxiliar da Avenida dos Andradas era para ser um dos poucos espaços públicos destinados à prática de esportes e lazer na capital. Mas por aqui, está difícil fazer até uma simples caminhada. Essa via é uma via destinada à prática somente esportiva, né? Como caminhada, ciclismo, corrida, entre outras coisas, né? E você vê que veículos passando, é uma confusão que há tempos atrás não havia acontecido aqui. São quase dois quilômetros de extensão. A grande quantidade de pessoas que utiliza a pista todos os dias pode impressionar. Mas não tanto quanto o descaso do poder público. Às vezes, quando a gente vem, às vezes o morador de rua cerca a gente. Acho que isso é meio complicado. Poderia olhar com mais carinho para a gente. Os usuários reclamam ainda dos transtornos causados por essa obra, que se estende por toda a avenida. E a sinalização ruim da ciclovia é mais um problema. Ah, eu já fui quase atropelada pela bicicleta. A gente está de costas, não vê, né? Vem e quase que pega a gente. O jornalismo da Bande Minas já mostrou que no trecho próximo à avenida Silviano Brandão, os veículos invadem o espaço destinado às bikes. A prefeitura de BH disse que uma equipe irá vistoriar a pista de caminhada. Mas que a capina é feita em toda a cidade, quatro vezes por ano. Ou seja, a cada três meses. E a próxima, programada para cá, será no mês que vem. Eu acho que é um espaço que merecia um projeto paisagístico mais cuidadoso, uma manutenção mais permanente, principalmente agora, depois das chuvas, né? E mesmo um projeto com mobiliário público, com a inserção de bancos, espaços de descanso, árvores para fazer sombra, infraestrutura de banheiro, de lanchonete, que vai ajudar e fomentar ainda mais a utilização desse espaço tão importante na cidade. Puxa, a vida, ela falou de coisas tão básicas, tão simples, né? E que mudam, mudam, gente. Busca na sua memória aí uma visita a Tiradentes, Diamantina, que são cidades pequenas e históricas em Minas. Ou busca uma cidade praiana, como João Pessoa, na Paraíba, para quem já foi. Mesmo Guarapari, depois de algumas mudanças, aquela praia do Morro, como é que melhorou? Hein? Isso para não falar se você vai a cidades importantes do mundo afora. Não se quer muito, gente. Cuidadozinho para ficar mais bacaninha, mais confortável, mais seguro, porque lugar limpo é lugar seguro. Em nota, a subsecretaria de zeladoria urbana informou que as intervenções de recapeamento previstas para a vizinha dos Andradas dizem respeito apenas às pistas de rolamento. Ah, mas... Ah, nem... Difícil, hein? O nome da secretaria que é bom. Subsecretaria de zeladoria urbana. As notas não juntam lá com o crédito. Moradores do Jaqueline também estão reclamando da situação no local. Olha onde termina uma rua. Presta atenção onde é que a rua vai terminar. O asfalto na rua Pedro Anísio Maia, no bairro Jaqueline, região norte de Belo Horizonte, vai só até este ponto. Depois, é só buraco, mato, entulho e esgoto. De acordo com os moradores, são mais de 30 anos à espera da conclusão do asfalto na rua. Gente, alguém precisa olhar para nós aqui. Alguém precisa olhar para essa rua. A questão não é só vir na época de pedir votos para se eleger, mas tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga, entendeu? Tem que trazer o projeto, colocar o projeto, olhar o que tem que fazer e fazer. A questão é essa. Não ficar só no papel. Então, nós estamos cansados desse negócio de promessa. Promessa e nós estamos cansados. Nós queremos melhoria. O senhor Enio improvisou um pedaço de madeira para tampar uma manilha de esgoto aberta. A Copasa fez esse esgoto de uma forma que é o seguinte, era para ser o asfalto em seguida. Eles fizeram, mas não concluíram o serviço todo. Portanto, a metade do esgoto ali está de céu aberto. Ela veio aqui, tem só 5 metros. Ela não chega até no corpo. E o problema, que começa do outro lado, no bairro Jaqueline, continua do lado de cá, já no bairro Frei Leopoldo, com esgoto a céu aberto. A rua Pedro Anísio Maia, no bairro Jaqueline, divisa com o bairro Frei Leopoldo, ela só está pronta só no GPS. Porque, na prática, ela está completamente inacabada. Há mais de 30 anos que nós esperamos uma resposta do poder público. Poder público esse, que só pega os nossos impostos, IPTU, nossas contas, e está preocupado também em aumentar a tarifa do ônibus, de quase 50 para 6 reais. Então, nós estamos aqui hoje, trazendo o nosso manifesto, pedindo o poder público para urbanizar essa via. Colocar aqui uma via urbana, para que venha as pessoas trafegar em paz e segurança. E esse ponto aqui, parar de ser ponto de droga, ponto de desova de corpo, coisas ruins estão acontecendo aqui. Pelo amor de Deus, Prefeitura de Belo Horizonte, dá um retorno para a gente? A gente é cidadão de bem, pagador de impostos? Queremos solução! Queremos solução! Mais do que justo, contem conosco. A Prefeitura disse que vai intensificar as vistorias da área de descarte de Túlio, para tentar identificar os infratores. A Diretoria de Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental agendou uma fiscalização no lote, e caso seja comprovada a situação irregular, o dono vai ser notificado para fazer a limpeza no prazo de 15 dias. E a multa é pesada, hein? R$ 2.846,00, que ainda pode ser duplicada e triplicada em casos de reincidência. A PBH esclarece que é importante fazer a denúncia no site ou aplicativo da Prefeitura. Vai lá, viu gente? Põe lá, todo dia! Ou, gente que compra um lote e deixa lá sujo, não tem compromisso com a vizinhança, né? Com a comunidade. Então, você manda um recado para ele. Ô, companheiro, você tem que limpar seu lote, 30 dias, não limpou não, põe a multa na conta dele, e a Prefeitura vai lá, faz a capila e põe a conta no IPTU. Um dia vai ter que acertar. Aqui, quase 100 mil pessoas devem passar pela rodoviária de BH entre hoje e terça-feira. André Rocha, já tem muita gente querendo sair, querendo chegar. Ah, é aquela música lá da Elis Regina. O mesmo trem que parte é o da chegada. Boa tarde! Boa tarde, Eduardo. Encontros e despedidas. Música que, inclusive, é de autoria do Milton Nascimento, viu? Já que nós não vamos viajar, vamos trabalhar, não é verdade? Pois é. Aqui, 93 mil pessoas devem passar, tanto para ir para fora de Belo Horizonte, quanto para voltar de Belo Horizonte. Serão mais de 5 mil ônibus que vão partir e mais de 5 mil ônibus que vão chegar na rodoviária. Ô, Eduardo, vamos fazer o seguinte. A gente tem que contar história, encontros e despedidas, como você mesmo disse. Então, vamos conversar com o povo, saber para onde é que o povo vai, saber o que é que o povo vai fazer nesse feriado. Aqui, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Me conta uma coisa. Como é que é o nome da senhora? É Maria da Penha. Nome de lei, né? Isso. E a senhora vai para onde? Eu vou para o governador Valadares e de lá eu vou para o capitão Andrades. Aí, me conta, o que você vai fazer lá? Eu vou participar do aniversário da minha sogra, que vai ser no dia 7 de maio. Aí, vai do dia 7 de maio? Dia 7 de maio. Pega o nome dela para o Eduardo mandar parabéns para ela. É Marina Margarida... É Marina... Marina? Não, peraí. É o aniversário da sua mãe. É Marina Valério de Paiva. E sua mãe estava fazendo quantos anos? 89 anos. 89? Dia 7 de maio. Ô Eduardo, então vamos mandar um abraço para a dona Marina, né Eduardo? Que eu tenho certeza que ela está assistindo a gente lá perto do governador Valadares, na verdade. E aí, vai que horas viajar? Uma hora da tarde agora. Só vai ser agora uma hora de Belo Horizonte a governador Valadares. Então, tá. Muito obrigado por vocês. Excelente viagem, viu? Obrigado. Manda um abraço para sua mãe. Obrigado. Um abraço, minha mãe. Tudo de bom. Não, roga para lá e manda lá. Manda um abraço para a mãe. Um abraço, minha mãe. Tudo de bom para a senhora. Estamos chegando para a festa. Tá aí, Eduardo. O povo viajando para a festa. Essas histórias que a gente vai contando. Ô Eduardo, a rodoviária, como a gente pode perceber, ainda não está muito cheia, não. Porque o pessoal deve viajar, principalmente, depois do trabalho, não é verdade? Ô Eduardo, três coisas. Primeira coisa. Não é eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou falando, não. Mas dizem que quando é genro, é mais fácil com a sogra. Quando é nora, é mais difícil. A nora ainda esquece o nome da sogra, pô? Ei? Você viu? Segunda coisa. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Um minuto. Eu vou mostrar aqui para os nossos telespectadores o seguinte. Eu recebi hoje de um amigo cruzeirense, que eu sou galo, ele falou, o seu time vai te matar. E, de fato, o Atlético faz a gente sofrer. Ele mandou uma foto para mim, do Rubens Menin, esse grande empresário, antes e depois de começar a ajudar o Atlético. O Piscoíra não vai fechar aqui. Dá uma reparada, senhora, em casa aí, ó. Ele antes e depois, ó. Olha a diferença. O galo prejudica. Agora, André, que eu já mostrei o seu menino antes e depois do galo, eu tenho aqui uma foto sua e do Marcos Maracanã. A antiga tá no ar. Ó, tá no ar. Cabelinho pretinho, tudo certinho, fininho. Agora atual. Eu acho que tanto o Amigo quanto o Maraca tem andado muito em estrada de minério, hein? Abraço, viu? O tempo, o tempo passa, gente boa. Eu não tinha cabelo branco outro dia, agora não tem nem cabelo preto e nem cabelo. Vamos para Ribeirão das Neves. Olha só a situação de uma curva numa avenida em Justinópolis. É por isso que a gente brinca aqui. Se não brincar, a gente não aguenta. Justinópolis é um lugar bom, mas é um lugar sofrido. Para passar pela rua Monte Castelo, no bairro Fortaleza, em Ribeirão das Neves, a moradora faz uma oração. Fazer uma campanha de oração, para poder consertar essa rua aqui. O problema é antigo. Pedestres se arriscam e motoristas precisam invadir a contramão. Quando a gente passa aqui, o ônibus joga em cima da gente, ou carro, ônibus, moto. Então a gente não tem nem lado para passar, que você pode perceber que não tem calçada, né? Os carros vêm. Se a gente não ficar tomando cuidado, é perigoso até passar por cima, né? Porque não tem para onde correr. Os moradores contam que a caratera se abriu aqui na rua Monte Castelo em dezembro do ano passado, quando as fortes chuvas atingiram o Ribeirão das Neves. Eles já comunicaram o órgão público, mas até agora o problema não foi solucionado. A prefeitura até colocou algumas sinalizações por aqui, mas infelizmente o problema não foi solucionado. Muito perigoso. Minha esposa mesmo passa com os meninos aqui, aí o pessoal que dá uma preferência para poder atravessar. Se algum filho de Deus algum dia aparecer para arrumar isso aí para nós, vai ser muito ótimo, viu? Porque o risco aí é constante. Pedimos uma nota da prefeitura de Neves. Mas como é recorrente a gente tratando daquele município, a prefeitura não respondeu. Agora, você, Nevesse, querido, dessa cidade que faz aniversário junto com Belo Horizonte e da qual eu tenho a honra de ser cidadão odonário, você tem responsabilidade nisso. Porque a gente reclama, reclama, você reclama, reclama, mas você reelegeu o prefeito Juninho e agora na última eleição elegeu o vice-dele deputado, que por sinal está sob juízo, porque teria usado atitudes irregulares da prefeitura. Então é isso. Se você não escolher bem os seus representantes, vai ficar difícil. Ano que vem tem eleição, Justinópolis. Agora, assunto importantíssimo. A proposta da reforma tributária que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Sabia que você está mais próximo da reforma do que imagina? A FEComércio MG, entidade que representa quem faz parte do setor do comércio, serviço e turismo de Minas, está participando da discussão junto aos deputados, senadores e ministros envolvidos nesse processo. Para fazer com que a reforma seja justa e beneficie os comerciantes e prestadores de serviços, você pode contar com a FEComércio MG. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas, Juntos por Quem Faz Acontecer. Aqui, e a história do cachorro, hein? O cachorro que brigou com o carteiro. Viralizou. E virou uma realidade lá em Mureaer, na Zona da Mata. A vítima foi um vendedor da cidade que também trabalha nos Correios. Vendedor não, um vereador. É o Valdinei Lacerda. Ele conta pra gente. Pessoal, saindo do hospital aqui, eu fui atacado por um cachorro, cão da raça Pastor Belga. Fui acionado o SAMU. Outras pessoas que estavam ali com conta de muito sangue, estavam salindo. Também a Polícia Militar teve um local, fez a corrente. Fui atendido o nosso Pastor Paulo. Já foi dado os pontos. Felizmente, nada mais grave, porque a gente não conseguiu fechar a boca, né? Ficou perto do olho aqui. Graças a Deus está tudo bem. Agradecer a todos e as pessoas que me deram atenção lá no Corrido. E, enfim, está tudo bem. Graças a Deus. E aí, pensa que é só as galinhas de agora, o que que sofre, né? Gente boa, você já mandou sua mensagem para o Boa Tarde Minas? É só gravar o seu vídeo e enviar no WhatsApp. O número está na tela, 997727663 e o nosso prefixo é 31. Agora, eu quero dar uma dica. Eu tenho uma dica boa para você, não é não, Brunão? Uma dica boa, Bruno, para que a Droga Clara te conte por que vende barato. É isso. Eu estou cansado de falar aqui, não é não? A Droga Clara tem uma novidade para você. Cartão de crédito Droga Clara. É isso mesmo. Com o cartão de crédito Droga Clara, você compra os seus produtos com o preço mais baixo e ainda pode pagar com 45 dias e até 5 vezes. Para ter o seu cartão, basta ir até uma das lojas Droga Clara e pedir o seu. Eu quero. O cartão de Droga Clara é uma comprovação de renda. É só entregar. É só entregar. Ele não tem anuidade e é aprovado na hora. Droga Clara, se é preço baixo, a escolha é clara. Será que o Tinellão perdeu os freios? Ô, Tinellão! Olha aí a importância de saber usar o freio do motor. Tá descendo a serra, o freio do pé esquentou. Ai, meu Deus, ficou rete. Isso dói, Tinellão, isso dói. Vamos falar de educação. Hoje é o dia da educação, sabia? É. E os tribunais de contas do país fizeram uma inspeção, uma fiscalização em escolas estaduais durante uma semana, essa semana, para identificar problemas de infraestrutura. Rocha, eu acho que eles não encontraram coisa boa não, Rocha. Exatamente, Eduardo. Coisa nada boa. Aqui em Minas Gerais, foram inspecionadas 34 escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. E olha isso, Eduardo. Dessas 34 escolas, 70% não tem autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar por causa da falta de sistema de prevenção de incêndio. Desses 70%, 100% não tem sequer instintor. Além disso, Eduardo, 100% das escolas fiscalizadas não tem nenhum tipo de acessibilidade, por exemplo, para cadeirantes. E 15% das escolas não tem nenhum tipo de controle na portaria. Ou seja, qualquer um pode entrar ou sair. Uma situação extremamente alarmante, de acordo com o Tribunal de Contas. Eduardo. Falou, meu caro André. Quando eu digo para você que se você quiser uma reclamação, uma denúncia, você pode mandar um bandizap, mas um abraço também pode. O André faz isso na rua o tempo todo, que as pessoas pedem a ele, ele orienta. E o Marcos está mandando um abraço para mim. Eduardo Costa, aqui é o Marcos. Mando um abraço para você, de coração. Que Jesus Cristo abençoa. E assim ninguém vai aguentar. Amém nós todos. Desse jeito não vamos aguentar. Intervaram o jogo rápido, cafezinho, gola d'água e na volta. Cenas impressionantes da agressão sofrida por um motoboy e a esposa. Foi fazer a entrega e apanhou de pai e filho. Tristeza. Boa tarde, Minas. Oferecimento. Marte Minas. O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Óticas do Povo. A maior rede especializada em ótica. E aí, basta ação! 90 competidores. Preparados para enfrentar os chefes? Apenas 18 vagas. O que é isso? É um ceviche de grilo. É uma comida de gnomo. Gnomo! Tem um ritual, um gente certo que come seu prato ou me joga? Se joga. Nesta terça, 10h30 da noite e estreia, MasterChef, especial décima temporada. Engraçado. Quando eu coloco esses óculos, eu fico mais moderna. Vem pro games, hein? Hum, tá com medinho, é? Você fica ainda melhor de óculos. E na Óticas do Povo, você encontra a maior variedade. Coleção Polaroid, a partir de 10 de 27,90. Coleção Calvin Klein Jeans, a partir de 10 de 36,90. Coleção Lavorato, a partir de 10 de 28,90. Óticas do Povo. Moro! O Festival do Torresmo Autêntico chegou em Betim. Trazendo verdadeiro torresmo, chope artesanal, gastronomia variada, shows incríveis e muito mais. Entrada e estacionamento são gratuitos. Dos dias 28 de abril a 1º de maio, na Praça Milton Campos, no centro de Betim. E pra você que se liga na Banda de Minas, hoje tem o nosso novo amigo Eduardo Costa aqui no Cozinha Campeã. Meio dia eu tô com boa tarde, depois assisto o Efto e vou pra cozinha. Ux, tá cheirando bom? Ô gente, não perde não, tá? Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde. A gente espera. Cozinha Campeã. Oferecimento Saudale. O sabor de fazer bem feito. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Massas Vilma. O ingrediente é Vilma. A receita é você. A gamassa metal, louça, porcelanato. A CLL é um barato. A gamassa CNR AC2, 20 quilos, de 21 por 18,50 em 10 vezes. Piso Viva Cinza Brilhante, 58 por 58, de 34 por 26,90 em 10 vezes. Piso Encefra PD, 45 por 45, de 32 por 22,90 em 10 vezes. CNR, da Reforma à Construção. Alô, alô, pessoal. Sexta-feira, então. E a gente aqui projetando a bola que rola no final de semana de Campeonato Brasileiro. Já estou passando para fazer o convite. Uma da tarde, colado no Eduardo Costa, tem os donos da bola na tela da Band no YouTube. Te espera. Até lá. Os donos da bola. Oferecimento. Todas as soluções Crona Show, você encontra na Tambaza. KTO.com, onde a diversão acontece. Boa Tarde Minas. Oferecimento. Marte Minas. O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Óticas do Povo. A maior rede especializada em ótica. Gente, existem alguns profissionais que merecem a nossa compreensão, a nossa solidariedade, a nossa paciência mais que outros. Você vai concordar comigo que um motorista de ônibus dirige o veículo, cobra a passagem, às vezes tem que arrumar uma porta, ajeitar algo. Ou então ele é motorista, cobrador e mecânico. Se ele está bem estressado, paciência com ele. Pensa num motoboy. Ganha pouco, corre contra o tempo, igual um maluco, para te levar uma comidinha fresca, para te levar um remédio, uma coisa que é fundamental. Aí o cidadão que está nessa lida, ganhando pouco, correndo muito, vai fazer uma entrega e leva a esposa. Não sei se por prazer, né? Para que ela conheça a rotina dele. Ou por necessidade, porque às vezes pegou a esposa no civista, fazendo meio campo, e entrega em casa. Ele chega lá num bairro de classe média, onde as pessoas, teoricamente, estão com a vida arrumadinha, e apanha do morador lá do prédio e o filho juntos. Sabe, eu não sei o que aconteceu, não estou aqui para julgar ninguém, mas como dói ver isso. O vídeo registrado por moradores da rua Benjamin Jacob, no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, mostra um desentendimento entre pai e filho contra o motoboy e a sua esposa. O pai e filho estariam revoltados com uma suposta demora na entrega do pedido. Parei a moto bem em frente, porque o morro era muito íngreme, parei a moto em frente, ela desceu com o bolsão e foi fazer a entrega para mim, que ela apertou a campainha, ele já atendeu ela de um jeito muito rude. Ela falou, eu vou precisar do código, senhor, e tal, ele pegou, e tal, e tratou ela mal. Aí ela até me questionou, antes dele descer, é amor, isso vai dar ruim aqui, ó. Eu falei, não, esse pessoal é assim mesmo, o pessoal que tem dinheiro, eles são assim mesmo. Após pegar o lanche, o rapaz não quis passar o código da entrega, onde então teria dado início ao bate-boca. Nisso, nós ficamos ali nessa conversa de não é culpa minha e tal, o pai dele desceu. Que o pai dele desceu, ele pegou e fez a... ele fez a sugestão que estava com a arma. Eu peguei e falei, não, a moto muda na moto, ela já pegou o bolsão, montou na moto, correndo, a gente desceu. José tentou novamente conversar com o pai e o filho, explicar para eles que precisava do código, porque senão o aplicativo poderia achar que ele estaria roubando o lanche. Mas foi nesse momento que as agressões vieram, sendo necessário até que a esposa de José entrasse no meio. A caçamba estava com muitas pedras e tinha uma pedra muito grande, ele pegou essa pedra e veio. Ela achou que ele ia jogar aquela pedra na minha cabeça, porque eu caí no chão, aí foi que ela saiu correndo e partiu para cima dos dois. Porque foi a alternativa que ela teve ali no momento, que até a moto ficou em cima de mim, até eu sair da moto. Se solidarizando com a situação de José, dezenas de motociclistas se reuniram e foram protestar em frente ao prédio que ocorreu a confusão na noite dessa quinta-feira. A gente está acompanhando o movimento desde o início, na concentração, e lá estavam todos pacíficos. Conversei com alguns, pedi para que mantesse daquela forma, mas infelizmente ao chegar aqui, eles se posicionaram na rua e em dado momento começaram a explosão de bombas e foguetes, que até então estava direcionado para a rua e para o alto. Mas em dado momento eles direcionaram, infelizmente, foguetes e bombas para a sacada do prédio, onde o indivíduo, na data de onde, se envolveu em um atrito com um dos motociclistas. E infelizmente a gente não teve outra forma de resolver o problema, que se não dispersar eles aí através de meios não letais, né? De bombas, de efeito moral, para que eles cessassem aquela agressão. Pai e filho não estavam no local e um boletim de ocorrência sobre as agressões foi confeccionado. Gente, um erro mais um erro não significa a solução do problema. São dois erros. Primeiro foi um erro. Independentemente da discussão que tenha acontecido, eu não estava lá, eu não estou querendo dizer que pai e filho bateram por nada. Não. Mas o que quer que tenha acontecido, se eles tenham sido maltratados, se não receberam o que pediram de acordo, briga com a empresa. Reclama. Reclama. Fala, olha, vocês mandaram aqui um casal que, puxa vida, não manda isso para atender mais ninguém não. Isso depois encontra o funcionário lá. Você resolve lá. Você não precisa aceitar a ofensa não. Aí vai, junta pai e filho para bater no moço e bater na mulher dele. Uma tristeza. Aí a turma resolve fazer uma manifestação para dizer que não é assim que se trata um trabalhador. Se reúne em frente ao clube barroco e vai para frente do prédio. A polícia acompanhando, assim, vamos na boa, passivo, tranquilo, vamos. Chega lá, meia dúzia resolve começar a soltar foguete em direção ao prédio. Inclusive feriram uma moradora que não tem nada a ver com a história. Aí a polícia tem que enfiar bombas de gás lacrimogênio, pimenta e tal, e espalhar o bolo, no que fez muito bem. O próprio entregador envolvido, esse que deu entrevista, saiu com a esposa e falou, não é isso que eu queria. Mas sempre tem um espírito de povo que acha que pode ser mais engraçadinho jogar bomba, jogar foguete no prédio dos outros. Então o que estava ruim ficou muito pior. Agora nós temos duas ocorrências lá na polícia, para dar dor de cabeça para os envolvidos. Uma, esse pai e esse filho vão ter que ir lá depois, porque se bater no trabalhador. Outra, os que a polícia identificou como soltaram foguete, vão ter que ir lá responder. Que história é essa de soltar foguete na casa dos outros, bomba na casa dos outros? Difícil, hein? E para aqueles que acham que as coisas ficam assim, na boa, quando se tem dinheiro, repara essa. Um empresário que bateu um carro de luxo em outros nove veículos, nove, e atropelou uma pessoa em março do ano passado aqui em BH, foi indiciado pela polícia civil. Ele, na época, eu já quero até antecipar que esse moço, essa vergonha que esse moço, ele é filho, e como o pai que deve estar no outro plano, deve estar lamentando, é filho do fundador da milha, que é essa revenda histórica, família histórica na cidade, família histórica. Alcoolizado, velocidade altíssima, bateu num monte de carros, quis agredir as pessoas depois do acidente, um vexame na rua. Ficou preso uns dias, pagou uma fiança alta, 120 mil que tem bala, e foi para a rua. Nessas ocasiões, muita gente fala assim, pô, tá vendo? Diz isso é só para a pobre. É, mas os problemas dele não acabaram, só começaram. O empresário Moacir Carvalho de Oliveira, filho de 72 anos, vai ser indiciado por quatro crimes. Se for condenado, pode pegar até sete anos de prisão. Embriaguez ao volante, lesão corporal culposa, do código de trânsito, lesão corporal do código penal, bem como desacato. Em março de 2022, ele bateu o carro que dirigia um luxuoso Porsche em nove veículos, e atropelou uma pessoa, na rua Berdardo de Mascarenhas, região centro-sul de Belo Horizonte. Na época, a justiça determinou fiança de 120 mil reais ao empresário, que pagou e ficou monitorado por tornozeleira eletrônica por seis meses. Segundo as investigações, o empresário estava embriagado e dirigiu o veículo a 95 quilômetros por hora. O limite de velocidade da via é de 40 quilômetros por hora. Infelizmente, nós vemos nos últimos tempos um aumento dos casos de embriaguez ao volante, e não só de embriaguez, embriaguez acumulada com acidente e com outros delitos de trânsito. Razão pela qual as polícias, de uma forma geral, têm intensificado as campanhas repressivas, bem como as preventivas, que a melhor forma de evitar um acidente é através da prevenção. Nós acreditamos fortemente nisso. Parabéns para a polícia, que fez o trem bem feitinho, está mostrando agora, vai entregar para o Ministério Público e vai levar para o Judiciário. Todo ato tem que ter consequência, gente boa. Todo ato tem que ter consequência. Então, mais adiante, nós vamos anunciar a condenação, se houver, desse senhor, para não ficar subentendido. Quem tem muito pode fazer o que quer no meio da rua. Acidente com ônibus que quase caiu num barranco da cidade de Juiz de Fora. O Victor Duarte tem as informações. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. O ônibus ficou por um fio ali, viu, de despencar de um barranco. Esse acidente aconteceu lá em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, inclusive cidade que já morei. Um beijo para todo mundo que é de lá, na Avenida Marginal, no bairro Ponte Preta. Vou pedir para colocar as imagens, não sei se você já deve estar assistindo aí. O ônibus está parado ali, o motorista, e as imagens estão na tela, o motorista está ali, para ali o veículo, né, ali próximo ali ao ponto final, para o veículo, estaciona o veículo e desce desse automóvel. Logo em seguida, o veículo começa a andar sozinho, Eduardo. Ele desceu ali, desgovernado sozinho, e acabou aí atingindo, né, quase caindo, subiu na calçada e ficou ali pendurado, quase caído mesmo nesse barranco. Olha só, em nota, o consórcio via JF informou que vai realizar investigações necessárias para saber o que teria causado esse acidente e que a manutenção desse veículo, Eduardo, estava sim em dia. Ninguém estava no veículo, né, e aí ninguém se feriu por conta desse acidente, Eduardo. Ô meu caro, em Juiz de Fora foi quase. Em Olinda aconteceu e é notícia nacional. Lá teve tragédia mesmo. É isso mesmo, Eduardo, infelizmente, uma notícia muito triste. O desabamento de um prédio terminou com pelo menos duas pessoas mortas. A informação que a gente tem é de que são dois homens, entre eles um adolescente de 13 anos. De fato, uma notícia muito triste. Três mulheres e um homem foram resgatados vivos e levados para hospitais com ferimentos leves. E aí, Eduardo, esse prédio que desabou lá em Olinda tem uma confusão judicial envolvendo ele, porque a prefeitura da cidade informou que chegou a interditar esse edifício nos anos 2000, né, no ano de 2000. Segundo o executivo da cidade, dezenas de ações foram movidas para que o prédio e outras construções que ficam ali, que são de responsabilidade, segundo o executivo municipal da Caixa Seguradora, para que esses edifícios, que essas construções fossem demolidas e os ocupantes realocados, né. Enfim, o embrólio judiciário está lá até hoje, esses prédios não foram demolidos. E a governadora do estado, a Raquel Lira, disse que está prestando aí assistência às vítimas. Obrigado, Vitor! A polícia civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recuperou uma carga de 30 toneladas de fertilizantes. É muita coisa, hein? Avaliada em R$ 232 mil. A carga de fertilizantes foi adquirida por criminosos depois de uma fraude na cidade de Araraquara, em São Paulo, e levada para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com as investigações, a carga de 30 toneladas estava avaliada em R$ 223 mil, e foi adquirida diretamente da indústria no dia 21 deste mês. Os criminosos usaram documentos falsos para fazer a compra e teriam repassado para um receptador. Dada a posição estratégica aqui de Uberlândia, nós temos sempre o trânsito, e também a chegada de cargas de origem ilícita. Pois bem, a Operação Carga Segura, desencadeada pelos nossos policiais civis, nós estamos há mais de seis meses intensificando investigações visando ao combate ao furto, roubo, desvio, que é a falsa comunicação de furto ou roubo de cargas, e também receptação. A pessoa adquiriu essa carga lá em Araraquara, esses defensivos agrícolas em Araraquara, com documentos falsos. A pessoa que foi autuada em flagrante nos alegou e apresentou uma nota fiscal que teria adquirido esse produto de uma empresa em Recife, Pernambuco. Como se não bastasse a diferença do preço da tonelada, bem como o agregado do frete, isso demonstra claramente que havia elementos que aquela carga era produto de crime. O homem preso em flagrante foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil de Uberlândia. Vai responder por este delito, né, cuja pena vai de três a oito anos de reclusão. O gerente de um banco foi feito refém em assalto na Sobralia, cidade do Vale do Rio Doce. Bandidos chegaram a amarrar explosivos no corpo dele, imagina! De pumba, coitado! Este homem que aparece no vídeo passou por momentos de terror. Ele é gerente de banco e teve explosivos presos ao corpo por bandidos que o fizeram refém em Sobralia, no Vale do Rio Doce. A vítima ficou por mais de quatro horas sob a mira dos bandidos. Gente, cheio de bomba no corpo, ó, né? O gerente foi rendido dentro de casa e os criminosos passaram a noite no local. Pela manhã, por volta de sete e meia, ele foi levado à agência onde trabalha. O subgerente, uma faxineira e dois vigias também foram feitos reféns. Para não levantar suspeitas, os criminosos mandaram a faxineira varrer a calçada em frente ao banco. Neste momento, a mulher conseguiu sinalizar para um primo que é funcionário de uma loja que fica em frente. Ele avisou o único policial que estava de plantão pela manhã. O sargento da PM foi ao local e conseguiu negociar a rendição dos bandidos. Os ladrões disseram que são de Ipatinga, no Vale do Aço. O militar relatou que o banco já foi atacado mais de seis vezes. Os dois presos foram levados para a delegacia de polícia civil, na cidade de Engenheiro Caldas. São 12 horas e 45 minutos. A tecnologia que às vezes nos assusta, às vezes castra empregos, é algo fantástico no sentido da evolução humana. Repara comigo o que vai acontecer entre Belo Horizonte e Nova Lima, graças a um drone. É, quem vai contar essa história é o nosso colega Fábio Melo. Seja bem-vindo, boa tarde, companheiro. E aí, Eduardo, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, a gente fala ao vivo aqui do Alto do Mangabeiras, em Belo Horizonte, um dos pontos onde esse drone vai pousar, trazendo amostras. Já pensou isso, Eduardo? Um drone, um equipamento operado remotamente, voando pelos céus de Belo Horizonte para trazer amostras que serão analisadas em laboratório. Eu vou conversar aqui agora com o Kleber Miranda, que é gerente de logística do laboratório. Kleber, é uma inovação e tanto. Sim, é uma inovação mundial. Nós vamos fazendo voos regulares, voos que vão acontecer todos os dias, de hora em hora. Isso é algo inovador no mundo. Como que vai acontecer? Esse voo vai sair ali da região de Nova Lima, no Hospital Biocor, nas proximidades, e chega até o Hospital Horizonte? Exatamente. Esse voo vai decolar de Nova Lima, próximo ao Hospital Biocor, vai sobrevoar a linha férrea, sobrevoar a Serra do Curral, que está atrás da gente, e vai pousar aqui no Biocor. Nós vamos ligar, sim, grandes hospitais, trazendo exames em 8 minutos e 50 segundos. E que o horário de pico de carro é em torno de 40 minutos, 50 minutos. Então, a gente vai ter uma economia de tempo muito grande. De tempo e também de emissão de CO2. Nós esperamos redução de 200 a 250 quilos de CO2 por mês com essa inovação. Além também de uma possível redução de custo quando a operação estiver bem implantada. O Eduardo, o drone é esse que a gente está vendo posicionado e ele vai pousar exatamente nesse ponto que a gente está te mostrando aqui agora no Hospital Horizonte. Cleber, que tipo de exame vai poder ser carregado dentro daquela bolsinha que a gente está vendo ali embaixo? Nesse primeiro momento, nós vamos voar com amostras biológicas classificadas como isenção. São amostras biológicas que não têm risco de contaminação de pessoas, animais e meio ambiente. É teste do pezinho, raspados de pele, unha, cabelos e etc. E nós queremos fazer, acumular horas de voos para provar a segurança do transporte e assim pedir autorizações pelos órgãos competentes para transportar todos os outros tipos de materiais biológicos. E esses outros tipos de materiais, a gente está falando daqueles exames comuns, tipo urina, sangue, fezes? Exatamente. Principalmente ligando hospitais, a gente visa muito em exames urgentes, onde os pacientes estão ali internados, esperando uma cirurgia e que os médicos precisam tomar uma decisão muito rápida. Eu acho que essa tecnologia vai trazer grandes evoluções para esse ramo. Muito bom, Cleber, obrigado pela sua participação aqui no Boa Tarde Minas. Eduardo, é isso, o equipamento está ali, ele começa a voar regularmente de segunda até sexta-feira a partir do próximo dia 2 de maio. A expectativa, então, é de que comece fazendo, trazendo essas amostras e depois aqueles exames que são mais comuns, as pessoas costumam fazer mais, ele também deve trazer. A gente, logicamente, vai acompanhar. A gente até viu aí umas imagens, né, de como deve funcionar a operação desse drone. Uma inovação aqui para a capital e algo bem interessante também, né, Eduardo? Sensacional, meu caro Fábio. Agora, eu vou falar, só eu e o Efton Guimarães temos coragem de falar o que eu vou falar agora. Muita gente tem coragem, não. Como brasileiro não tem jeito, não demora, eu só apelidar quando começar a levar esse exame de festa, eu vou falar, rota do cocô, entra o Novalino e Belô. Para rimar, sextou! Sextou, com Mávila Soares. Aô, Mávila! Opa, sextou! Merade da semana! Essa é a televisão de beleza e conta tudo! Opa, já tem programação, Du, para o fim de semana? Tô esperando, tô escutando. Ah, vai ter fila harmônica de graça em Betim, domingão, a partir das 11 da manhã. Fila harmônica faz 15 anos este ano, retomando agora o projeto Fila Harmônica na Praça. Então, na Praça Milton Campos, em Betim, domingo, 11 da manhã. Grandes clássicos da música internacional, da música brasileira, vale a pena conferir. E hoje também, Du, de graça, tem a última edição da Oficina Feminina de Rap. A mulherada tá dando um show no Centro Cultural da Pampulha. Inscrições de graça pelo Instagram. Vou pedir os meninos pra colocar o Instagram deles na tela. Tem aula hoje, duas e meia da tarde, sete horas da noite. Meninada, tá dando um show. Homens também podem participar. E Du, hoje também tem presente pra quem nos assiste, pra quem nos segue nas redes sociais. Você que nos segue, quem nos segue ainda dá tempo. É Band Underline Minas. Temos ingressos para o Minas Tchê. Termina segunda-feira, feriado, na Serraria Souza Pinto. As duas primeiras pessoas que entrarem nas nossas redes, mandar lá um direct pra gente. Um oi. Falar que tá nos assistindo. Vão ganhar ingressos e kit também de vinhos e frios. Eu quero falar que além de vinhos e frios, lá tem um autêntico churrasco gaúcho. Ah, o trem é bom, churrasco com fogo de chão? É, no chão. O trem é bom. E pra fechar também, a produção do show dos Titãs. Mandou a gente dar um recadinho para os nossos telespectadores, pessoal das redes sociais. Quem for ao show, sábado e domingo, no Expo Minas, é pra ir de Uber, de 99, de carona, de metrô, de ônibus. É pra deixar o carro em casa, pra curtir esse showzão, sábado e domingo, no Expo Minas. Espetáculo. Um abraço, bom fim de semana. Eu volto sexta-feira. Até mais. Bom, os donos da bola estão chegando. Eu tenho razões pra mim, pra correr ele pra redação, porque eu quero ver. Primeiro, os donos da bola, o meu caro Everton. E depois, hoje eu tô com a Clara, Clara Serra. É, eu tô na cozinha dela, cozinha campeã. Ô, Everton, eu sou bom de garfo, viu? E você também. Boa tarde, meu caríssimo. Du, já fui melhor, já fui melhor. Hoje, peronomútil, Du. Bom final de semana pra você. Vai com Deus. Até segunda-feira, grande Du. Boa tarde, Minas. Acabando, donos da bola. Começando. E a gente, no ar a partir de agora. Tô aqui com o Elton Novaes, tô com o Thiago Valu, Thiago Fernandes. Daqui a pouco, o Luiz estará conosco aqui também. E a gente segue até uma da tarde, nesta sexta-feira. E tá rolando um evento lá na Arena MRV, pra poucos, né? Só pra alguns convidados e tal. Alguns ídolos históricos da história do Atlético Estapular. E nosso repórter, Gabriel Marques, está por lá. E já começa a contar. Não fala o nome da empresa, não. Só fala dos ídolos, fala do evento, mas da empresa, não. Porque nós não fomos convidados, nós somos rancorosos e violentos. E eu acho até que somos pouco. Pois não, Gabriel. Boa tarde. Gente, me dá um... Gente, eu tô totalmente... Então vamos lá. Donos da bola no ar, então o Lu tá chegando por aqui. Já vamos começar a falar da bola que rola no final de semana. Porque tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Já, já o Gabriel fala de lá. E a gente vai tocando o nosso programa daqui. Tá tudo bem aí? Já pode tocar? Fala comigo aí. Então vamos lá, Gabriel. Bora. Sua transmissão não... Alô, 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 lá, o lá, HG, não sei se... Bora. Alô, alô, HG, nesse exato momento vai saindo mais alguém aqui. Estamos falando diretamente da Arena MRV. Talvez mais um jogador. Vamos ver quem é. Léo Silva. Léo Silva sai nesse exato momento aqui da Arena MRV. Os torcedores vão se aproximando, vão querendo ali pegar um autógrafo, um momento desse. Afinal de contas...